O número cuja soma, com o seu antecessor, somando com o seu dobro, e o seu sucessor, deste último, vale 96. Então, aqui é um probleminha clássico envolvendo equações. É um probleminha clássico envolvendo equações. Técnica R. Para resolver esse probleminha clássico envolvendo equações, vamos aplicar a técnica TTE, transformando textos em equações. Então, vamos lá. Começando ali do início do problema. Um número, quando a gente não sabe, chama de quê? De x. Somado com o seu antecessor, x menos 1. Somado com o seu dobro, 2x. E o seu sucessor, deste último. Ou seja, 2x mais 1. Isso tem que dar 96. Aí virou quantinha de padaria, né? Vamos lá. x mais x mais 2x mais 2x mais 2x. x mais x vai dar 2x, mais 2, 4, mais 2, 6. Vai dar 6x. Menos 1 com mais 1, facão. Isso é igual a 96. Então, x vai ser igual a 96 dividido por 6. x vai ser igual a 16. Essa daí foi a mais fácil da prova. Gabarito, letra D. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. E gabaritar a prova da PEMERG? A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada. Aqui o papo é reto. Edital na praça. O papo é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática de acordo com o edital da PEMERG, um módulo, a surpresa está aqui, um módulo, um curso de português de acordo com o edital da PEMERG. E o mais importante, nas aulas, você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte Tira a Dúvida do Aluno. Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí. Mais quatro bônus. Não parou aí, não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus 1. Um cronograma do zero ao gabarito. de matemática. Bônus 2. Lista de reforço. Ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF. Bônus 3. Um e-book de matemática. com 130 questões comentadas com o método MPP. Galera que gosta de e-book. E o principal, um curso de exercícios da banca IBAD. É isso aí. A organizadora do concurso. Então, é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então, vamos lá. A continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 82. É isso mesmo. Um descontaço para você fechar agora a sua aprovação. Para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então, você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço. Cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então, família, é isso aí. Não espere. Cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente. Porque aqui, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu.